Olha as imagens agora Foi socorrido, levado para a UPA do Renascença E a polícia informou que testemunhas disseram Que o atirador é um desafeto do Joaquim O desafeto aí é o pacote O pacote disse, eu vou lá na casa do Joaquim pegar ele Eram dois Na ação, os criminosos levaram dois celulares que estavam na casa E esse vídeo aí é a prova, viu rapaz? Que coisa Bota o áudio aí, bota o áudio Que nada menino Deita no chão, deita, deita, deita no chão Tem lá na cintura não, tu Tem lá na cintura não Cadê o celular, cadê o celular Cadê, cadê teu irmão Cadê teu irmão, vai, vai Tô no chão, só lá, me dá, só lá, me dá Tô no chão, deita, 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 deita Eita, a foto tá vendo aí desse moleque vinho, ó Eita, a foto tá vendo aí desse moleque vinho, ó Eita, a foto, vê o fone Eita, é esse daí, ó Vai pra bora, fica isso aí Pra bora, c*** Vai, vai, vai Vai, 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 vai Gente, pelo amor de Deus Eu assisto um negócio desse Chego, eu fico aqui Minha cabeça fere vendo Entra dois moleques Na casa Tem uma mãe de família Uma criança Um consertando a bicicleta Vem aí, ó E o outro lá E eu tô procurando aí o Joaquim E o inimigo dele é o pacote Rapaz, eu vou lhe dizer Eu não sei o que que motivou Se eles já são desafetos aí Por alguma coisa Por facção O fato é que é uma casa, gente Ó essa criança, rapaz O outro assistindo E ele disse Cadê? Eu não quero esse telefone Esse microfone é ruim, não Eu quero é um iPhone Então entraram de porta dentro Não tem sentido A polícia tem que prender esses caras aí E deixar lá, rapaz Esses dois bandidos Não podem conviver em sociedade A frieza dele, rapaz Depois que fizeram toda A confusão dentro da casa Não, é isso Bem aí, eu tô conhecendo pelo tamanho Atirou no pescoço do rapaz Tá lá no hospital, né? Você já imaginou? Aí todo mundo aí pensou que ia morrer Olha o meninozinho, ó Uma criança, rapaz Não tem mais lugar seguro Não tem mais E é porque o Piauí ainda é um lugar Que há uma força de segurança Que todo dia desmonta boca de fumo Que prende faccionado Que em confronto mata bandido Mas eles estão no audácio Mas dá pra ver aí Pelo amor de Deus Dá pra ver Foi lá no bairro Colorado Ali na zona sudeste Terezina Ali na região do Grande de Seu Você vê, rapaz Eles conversam Eles narram Eles são os autores do crime Com a redação Eles têm uma produção Para entrar de casa dentro Não pode Ninguém pode mais deixar a porta aberta Ninguém pode mais chegar Esse bem pegou um tiro Pegou um tiro esse aí, não foi? Ou foi esse aí que pegou um tiro Deitado no chão Meu amigo O cara consertando a bicicleta dele Viu? Ele disse Não, é esse aí mesmo Pelo tamanho dele Eu tô achando que é ele Aí bala Ele disse assim Morreu Morreu Só que não morreu, né? Isso vai dar um desmanteiro grande Isso vai dar confusão Minha nossa senhora, gente Olha O mundo mudou os conceitos De uma forma que é assustador É complicado Porque Até as religiões Até as religiões agora Tem outro discurso Nós fomos criados Dentro daquela religião Daquela ideia Independente de denominação De que era o amor ao próximo Que todo mundo era filho de Deus Que todo mundo era irmão um do outro Não era assim que a gente Independente Se fosse evangélico Se fosse católico Se fosse espírita A gente servia ao próximo Sabe, Senhor O que temos É tão pouco pra dar Mas este pouco Nós queremos Com os irmãos compartilhar Isso tá no meu ouvido aqui Desde criança Né? Então, glória, glória Aleluia Vencendo vem Jesus E agora é isso aí Vai, vai, vai Até as religiões Hoje tão difícil De ter um discurso Pra combater o crime Porque Ninguém fala mais Na nova aliança A nova aliança De Jesus Cristo Perdeu pra Pra velha aliança A aliança Da Da escravidão Da briga Da luta Da morte Da espada Tá difícil, viu? A gente encontrar Um discurso Pra defender a família Pra normalizar A convivência Entre as pessoas Porque isso aí Gente É um descalabro Fala a verdade Olha essa criança Uma meninazinha E um rapazinho Meu Deus do céu Mata como quem dá Um chute numa barata Pisa num rato Complicado E há um grande trabalho Na segurança pública Viu? Você imagina Aqueles morros lá Aquela rocinha No Rio de Janeiro Como é que o povo Não vive lá Valei-me Nossa Senhora Não vive lá